Boa gente, aí, gente boa, você gosta do nosso sotaque mineiro, hein? Hein? É muito comum eu chegar, qualquer lugar que eu chego, você é mineiro, né? Eu sou Hawaii. O Brasil todo acha que o nosso sotaque é o mais charmoso. Falhou? Morou? Ó gente, vou falar pra vocês que nem precisava dessa pesquisa não, viu? Se alguém discordar que o sotaque mineiro é o mais bonito do Brasil, tá errado. Quer ver? Vem cá. Vocês tão boas, né, gente? Tão. Reda pra lá, então. Ó lá. Qual que é o sotaque mais bonito do Brasil? Mineiro, uai. Por que, uai? Porque é. O nosso jeitinho de falar é bonitinho, né? Nossa, assim, calminho, é bom demais. Como quieto. Nenão, tu concorda também? Eu concordo, uai, também acho. Tão errado se falar que é outro da carioca, ficar chiando? Ah, não acho não. É mineiro, uai. Tem que ser. Ó, vou mostrar pra vocês que tem mais gente que concorda comigo. Ô, moço, peraí, moço, peraí, moço. Tem em base alguém falar que tem algum sotaque mais bonito que o nosso? Ah, tem não. Mineiro é bom demais da conta, senhor. Agora me conta, o que você fala aí no seu dia a dia que mais é mineires aí? Conta pra nós. Claro que é uai. Nossa senhora. O arreda também? Arreda, mas não é de bicicleta necessidade, sou cheio de carro. Como é que o pessoal não arreda pra gente passar? Ah, tá bom. Olha, pra vocês não ficarem achando que eu tô puxando sardinha pro mineires ou tô de achismo, ficou comprovado em uma pesquisa feita por uma plataforma de idiomas que o sotaque mineiro é o mais charmoso e cativante do país. Em segundo lugar, ficaram os baianos. Em terceiro, os cariocas. Em quarto, os gaúchos. E em quinto lugar, os paulistas, meu. A pesquisa indicou que toda essa fama do nosso jeitinho inconfundível de falar pode estar associada à nossa maneira cantada de pronunciar as palavras. Esta professora de português acredita que vai além disso. Não há o sotaque mineiro. Eu acho que há os sotaques mineiros, porque as Minas Gerais são muito grandes. Se a gente passeia aí por vários lugares, a gente vai ver que o sotaque que a gente acha que é paulista, tem o paulista mineiro, que é o do sul de Minas, mas que não deixa de perder a sua mineridade. Tem o mineiro mais genuíno, assim, talvez aqui dos arredores da nossa capital. São vários sotaques. E eu acho que o sotaque, ele vem junto com o espírito do mineiro. Dizem que ele vem mais cantado. Eu acho que cada variação regional tem a sua cantoria. Mas talvez a nossa seja embrenhada do nosso espírito mesmo, de mais guardadinho como as sílabas que a gente costuma guardar aí quando a gente fala, né? Uai, o negócio é bom mesmo, né? É o jeito nosso de falar, é tranquilo.